A segunda edição do MornaFest, realizada esta quarta-feira na Aldeia Cultural, nos Raiz, no Porto Novo, teve uma apreciação positiva dos artistas que subiram ao palco e também da organização. O evento, que se enquadra nas festas de São João Batista, contou com a casa cheia. Yasmin, João Eugênio, Teolino, Homero Fonseca, Jennifer Solidade, Solange Cesarovna, Mirri Lobo, foram os artistas que subiram ao palco da segunda edição do MornaFest, no Porto Novo, realizada na Aldeia Cultural, nos Raiz. Artistas que deram nota positiva ao evento, que completa este ano a décima edição a nível nacional. É gratificante e é bonito olhar tudo de geração de menino para a gente mais grande, num evento só que é de Morna, que é nos Música Reis. É extremamente agradável estar daí, participar nessa grande festa. Não tive a oportunidade de mostrar uns músicos que me dão no processo de divulgação. Foi um dia emocionante, não tente celebrar a Morna, celebrar a tradição de nossa terra, dentro de uma festa grande também, que está de celebrar a tradição de São João Batista, o que é que já é um património também nacional da cultura. É uma sensação bastante de alegria. Primeiro, por mim particular, mesmo, gostei das ilhas de Santo Antón. E é uma ilha que sempre recebemos, bem-me, até lembra quando, se me lançarem a CD de Caldeira Preta, foi daqueles lugares onde tive maior recepção, foi na Santo Antón. Foram duas horas e meia de Morna. Para a organização, este ano, o evento teve mais impacto do que o ano passado, o que é satisfatório. A edição, para mim, é muito bom, comparado com o ano passado. Muito mais gente, pessoas estão muito mais satisfeitas. Não tenho um grande cartaz. Morna fez a décima edição nacional, começa ali na Porto Novo, e ele termina na São Vicente, 16 de dezembro. Ali na São Vicente, de modo, vou dizer, segunda edição, ou na Porto Novo, segunda edição, agora na Festa de São João, mas não estou mesmo satisfeito. A segunda edição do Morna Fest, no Porto Novo, contou com a parceria da Câmara Municipal e está inserida na programação da Festa de São João Batista 2023. Esta quinta-feira, a Avenida Amílcar Cabral vai ser palco de um dos momentos mais esperados da festa, o desfile de São João.